Música Fotos coloridas de Clara Pieiro e Fulton Chan Com Clara e A Noite Música 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 Aguardando o peito e a paixão pequena A negra tem regras a seguir Flores com voz Fotos coloridas Amém Cenas e carícia Música 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 Guarda no meu peito, meu pobre coração dói Como quem foi resgatado de olhar Oh, God, will you just love? Oh, God, will you just love? Nem que eu posso estar por fora Pois vem de amor Vou logo conseguir Não posso te esquecer Paixão pequena Por isso, tenho regras ao seguir Cores, tem cor, pode colar em casa Nem que eu adicarei que já Eu vou conseguir 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 Obrigada Tivemos aí a décima concorrente Aqui do sétimo MPB Lembra Tivemos aí Tivemos aí